Eu tenho muitos pacientes que relatam tomarem anti-hipertensivos, ou seja, remédios para controle da pressão arterial, há 10, 20, 30, às vezes 40 anos, sem nunca terem conseguido normalizar a pressão para ficar longe da medicação. Só que a medicação, ela não trata a doença, ela só controla artificialmente a pressão. Para tratarmos a pressão arterial, precisamos identificar quais são as suas causas e adotar estratégias de estilo de vida que façam com que os vasos fiquem saudáveis. Foi publicado recentemente um artigo na revista científica Nature Reviews Cardiology, que justamente mostra os mecanismos envolvidos na hipertensão e por que é que adotaram um estilo de vida saudável com atividade física, com controle do peso, com padrão alimentar saudável, com redução do estresse, com respeito pelos períodos de descanso, qualidade do sono, vão ajudar a reduzir a pressão arterial. A atividade física, por exemplo, aumenta o gasto calórico e combinada com uma dieta, com quantidades adequadas de frutas, de tubérculos, de vegetais, de raízes e baixo consumo de alimentos processados, associada à regulação do sono, à exposição ao sol, ao contato com a natureza, as estratégias de redução de estresse vão ajudar a controlar a quantidade de gordura que estocamos, a quantidade de glicose e de insulina na corrente sanguínea, os níveis de colesterol no sangue, a inflamação, que foi o tópico do vídeo passado. E o artigo fala ainda de outras estratégias, por exemplo, não comer tarde da noite, porque isso está associado ao aumento da resistência à insulina, está associado a mais inflamação, a maior estoque de gordura na região abdominal. O artigo também fala bastante da adoção de técnicas como meditação e yoga para controlar o estresse psicossocial, e esse controle do estresse é tão importante para o ajuste da pressão arterial quanto uma dieta com uma razão adequada de sódio para potássio, ou seja, com menos sódio, com menos sal, com menos alimentos industrializados e mais alimentos ricos em potássio, principalmente as frutas e as verduras, e com outros ajustes também associados, como redução do consumo de carne vermelha, de açúcares, de grãos refinados, de álcool, além de falar de dois tipos de atividade física, atividade física de endurance e atividade física de resistência, que vão ajudar na redução da inflamação, na melhoria da função vascular, na redução do estresse oxidativo, na redução da resistência à insulina e, por consequência, na diminuição da adiposidade visceral, daquela gordura que acumulamos ali na barriga. O artigo também fala da importância de consumirmos polifenóis, substâncias das plantas que têm esse efeito anti-inflamatório e antioxidante, então tente adicionar na sua dieta boas fontes de vitamina C, como as frutas cítricas, boas fontes de carotenoides, como os alimentos alarejados e amarelados, como cenoura, como abóbora, como manga, de alimentos ricos em antocianinas e resveratrol, que são aqueles que têm pigmentos roxos na sua composição, como açaí, como berinjela, como beterraba, como a casca da jabuticaba, que pode ser utilizada em chás, alimentos ricos em vitamina E, como as castanhas, as sementes, o azeite de oliva extra virgem e até o cacau, que é rico em flavanols, como os chás, que são ricos em catequinas e que promovem a vasodilatação, ajudando a reduzir a pressão arterial. O artigo também fala da carga ácida da alimentação. Então, existem alimentos que, quando consumimos, geram mais acidose, como as carnes. Isso deve ser equilibrado com alimentos que geram mais alcalose, como, por exemplo, um prato cheio de brócolis. Então, se você está fazendo churrasco, não pode deixar de lado a salada. É claro, para controle da pressão arterial, as pessoas também precisam deixar de fumar e suplementar o que precisa ser suplementado. Se as pessoas têm carências nutricionais importantes, pode ficar mais difícil controlar a pressão arterial. E essas vulnerabilidades também podem ser pesquisadas com os modernos exames nutrigenéticos que nós, nutricionistas, recomendamos durante as consultas. Assim, fica muito mais fácil da gente controlar a pressão arterial e ajudar na redução do risco de doenças cardiovasculares, de derrames, de infartos, de problemas renais, de problemas oculares, de perda da visão e também de doenças como Alzheimer.